Aventou muitos ismos, muitas categorias, muitos regros, mas para baralhar ainda mais, para tornar as coisas ainda mais influidas. Se calhar usamos a palavra performance para caracterizar 917, mas para dizer que não é uma performance, qualquer coisa do género, para ter deseado caracterizar toda a história. Eu estou aqui um pouco exatamente do que provavelmente o trabalho foi na volta do filho de Santa Rita, Santa Rita, pintor, também, logo que se entrava. É assim que o é conhecido, sendo o caso mais gritante de um artista sem obra.